Saudações, estudante professor Jussier aqui novamente e hoje a gente está aqui para conversar com você. Hoje o objetivo do nosso vídeo é principalmente saber sobre você um pouco mais, então deixa o seu comentário já no ponto para você mandar na nossa caixinha de comentários porque a gente quer realmente conversar com você. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é como é que você está? Você está animado? Você está aí ainda em casa? Como é que você está estudando? Está estudando aí para o Enem, se preparando ou não? É importante você pensar sobre isso, principalmente porque a gente não está vivendo um contexto tão tradicional e tão normal quanto a gente está acostumado dos outros anos, principalmente agora nesse período aí mais ou menos de véspera do Enem. E além disso, apesar de todas as coisas, você tem que ir se encaminhando, se preparando para essa prova que já está chegando aí, já está quase na iminência, lembrando que acontece agora em novembro. Pensando sobre isso, então é muito importante você respeitar o seu ritmo e a forma como você gosta, a forma que você se sente mais confortável de realizar aquilo que você tem para fazer. Então, tenha em mente que você tem o seu conteúdo para estudar, você tem a sua prova, o seu exame para fazer do Enem, mas que para além disso você tem que cuidar da sua saúde, tomar os seus cuidados cotidianos e se preparar da melhor forma possível e confortável para você mesmo. Então, pense bem nos objetivos que você tem, pense bem na sua rotina e pense bem também no seu bem-estar. É importante pensar sobre isso até mesmo porque para você desenvolver um melhor método, um melhor cronograma, um melhor sistema para você estudar e para pensar em como realizar a sua prova, é importante você se conhecer nessa forma que você tem de desenvolver os seus conhecimentos. Então, para você pensar nesse seu cronograma de estudos, principalmente agora nessa reta final, você tem de pensar principalmente nessas suas questões pessoais para poder construir esse seu cronograma, esses seus sistemas de estudos. Assim você consegue não só colocar os seus conteúdos e as suas matérias em dia, como você também consegue conciliar com outros elementos da sua vida, como a vida social, principalmente. Tenha sempre em mente que a vida social é importante para todos nós. Para além dos seus fatores pessoais, dos seus conteúdos e disciplinas, você tem que pensar também num caráter mais específico desse exame que vai acontecer agora, nesse ano de 2021. Lembre-se que esse ano a gente tem um número de inscritos que a gente não tinha desde 2005. Ou seja, em 2005 a gente teve pouco mais de 3 milhões de inscritos no Enem, assim como esse ano a gente também teve 3 milhões, cento e pouquinhos aí inscritos. E isso é um valor que normalmente não condiz com o que acontece no Enem, o que vem acontecendo no Enem nos últimos anos. Por exemplo, no Enem de 2020 a gente teve um número de quase 6 milhões de inscritos. Ou seja, quase o dobro do que a gente tem nesse ano de 2021. Então é importante você atentar para isso, principalmente para saber que o número de inscritos não determina exatamente que você vai ter maior facilidade ou vai ter mais dificuldade ou que a prova para os cursos que você pensa em fazer ela vai ser mais concorrida ou não. Na verdade o que você tem que ter em mente é que esse número ele determina o que está acontecendo com esse exame nesse contexto que a gente está vivendo. Portanto, você tem que pensar que existe um caráter e uma importância que é atribuída para essa prova e que com o passar do tempo vai mudando de acordo com o contexto que a gente vive. Por exemplo, a gente teve no início do Enem uma realidade em que a prova ela não era um fator exclusivo determinante para que uma pessoa ingressasse no ensino superior. Hoje em dia isso já é uma realidade, ou seja, você pode sim utilizar o Enem tranquilamente como uma forma de você ingressar em uma universidade pública e de qualidade. O Enem está aí para te ajudar, ele está aí para facilitar a sua vida e o seu ingresso em uma universidade boa de qualidade no ensino público. No entanto, existe uma pressão um tanto desproporcional acerca dessa prova como se ela fosse um fator determinante de sucesso ou não na vida de uma pessoa. Na verdade, não é bem assim. O Enem não é a única forma de sucesso que uma pessoa pode ter seja em uma carreira intelectual ou em uma carreira profissional. Existem outros caminhos também para além do Enem. Ou seja, você pode fazer o Enem ingressar em uma universidade pública assim como você pode também fazer um vestibular ingressar em uma universidade ou em uma faculdade particular. Assim como também você pode já caminhar para o mercado de trabalho, conseguir um emprego ou até mesmo fazer um concurso e conseguir um emprego público e muito bom que vai lhe garantir um bom futuro. Assim, a gente tem vários caminhos, várias possibilidades de seguir e como você pode observar, o Enem é um desses caminhos. Então, tenha isso em mente. O Enem é um dos caminhos que você pode seguir e assim como todos os outros que a gente tem apresentado aqui nesse vídeo esse é um caminho que tem as suas facilidades assim como as suas dificuldades. Por exemplo, como eu falei antes, você tem uma forma facilitada de ingressar em uma universidade pública. No entanto, para isso você tem que estudar bastante, se dedicar, ter um cronograma de estudo e estudar da melhor forma e mais confortável possível para você para que você obtenha sucesso nessa prova e consiga entrar no curso que você deseja. No entanto, você também tem outras dificuldades nessas outras possibilidades. Como por exemplo, para ingressar no mercado de trabalho, principalmente atualmente, é muito difícil porque a gente vive também um momento de crise. Assim como para você também ingressar num carro por meio de concurso público, você precisa ter uma gama de estudos bem grande para que você consiga passar naquela prova, ainda mais porque a quantidade de candidatos com os quais você vai concorrer é muito maior que a quantidade de vagas reduzidas que normalmente se tem para um concurso. Assim a gente consegue observar algumas vantagens do Enem para que você tenha um futuro mais tranquilo e garantido para você. Então, coloque esses pontos, veja tudo direitinho, o que você quer, o que você pensa para a sua vida e vá se organizando para que você tenha um futuro de acordo com as suas necessidades. Mas, se ainda assim você está nervoso com essa prova, não sabe muito bem como é que ela vai ser, sente uma certa insegurança em relação a como você vai se sair, pense que o Enem acontece todo ano. O Enem tem acontecido todo ano, regularmente. Às vezes muda um pouquinho o dia, às vezes muda um pouquinho o mês, mas ele sempre acontece. Então, você pode realizar essa prova a princípio, inclusive no formato de treineiro, ou seja, você realiza a prova não como um candidato que vai concorrer a ingressar em uma universidade, mas como uma pessoa que está se preparando, que ainda não está concluindo o seu ensino médio nesse ano e que vai realizar essa prova como uma experiência para que, aí sim, quando você puder realizar essa prova de fato, que você tiver concluído os seus estudos, concorrer a ingressar em uma universidade pública no curso que você desejar. Portanto, aqui a gente já pode chegar a uma conclusão de que vale a pena sim fazer o Enem em 2021. E sempre vale a pena, não só com uma experiência de vida, como uma experiência para que você tenha oportunidade de realizar outras coisas. Por exemplo, mesmo que você já tenha feito o Enem em edições passadas, e se sinta um pouco desmotivado com a prova, não entenda muito bem aquele formato, não se dê muito bem com aquela quantidade de conteúdo e de interpretação que é cobrado ali, você pode se preparar melhor e mais concentradamente para aquele formato, principalmente porque você, com certeza, já o conhece bem. Se você já fez um dos Enems ou outros Enems, você sabe como é que funciona a prova, você sabe quanto tempo tem, você sabe quantas questões aparecem ali, como é que funciona a redação, assim você já tem essa experiência vívida de como é que funciona esse exame. Para além disso, você só precisa conhecer a prova. E para fazer isso, você só precisa acessar o site do Inep e ver as provas anteriores, ou até procurar questões, abusas na internet que você encontra com bastante facilidade. Para além disso, a gente também tem conteúdo aqui no canal resolvendo questões, ou seja, resolução de questões de todas as disciplinas que você pode acessar com facilidade vendo aqui os nossos vídeos. Então, você tem essas opções não só para conhecer a prova, conhecer esse exame, assim como para se preparar de uma forma facilitada e tranquila, além de ser muito mais cômodo e inconfortável para você fazer aí da sua casa. Portanto, essa é a mensagem que a gente quer deixar para você. Sim, vale a pena fazer o Enem 2021 e sempre vale a pena. Por quê? Porque é uma oportunidade que vai te garantir um bom futuro, seja você realmente uma pessoa que está interessada em seguir nesse caminho acadêmico aí, numa universidade pública, ou seja uma pessoa que procura outras oportunidades, assim como se preparar também para outras provas que você venha realizar na sua vida. Por exemplo, um concurso não cobra uma prova muito diferente do que você encontra no Enem. A diferença é que no concurso, normalmente, você vai ter questões mais conteudistas. Em compensação, no Enem, você encontra questões que são mais de interpretação de texto. Por isso, normalmente, a gente tem aqueles textos tão longos em muitas questões. Então, tenha isso em mente, se prepare da melhor forma possível e acompanhe aqui o nosso canal, não só para ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Enem, como também para ter conteúdo e repertório para realizar a sua prova. Para isso, basta se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente lançar vídeo novo. Lembre-se, deixa o seu comentário, porque a gente quer saber como é que você está, como é que você está se preparando aí para essa prova, o que é que você tem em mente, se está motivado ou não. Também segue a gente no nosso Instagram. Lá tem muito conteúdo legal e diário para você. Para isso, lembre-se sempre, dá um pleno e já passei.